do evangelho de Jesus Cristo para a reflexão para que reflita na palavra do Senhor porque muitos não usam a palavra do Senhor como referência usa essas revistinhas de satanás que fica aqui no livro de João, capítulo 4, versículo 36 somente para a reflexão para refletirem está escrito assim, preste muita atenção aquele que crê no Filho tem a vida eterna mas aquele que não crê no Filho não verá a vida mas a ira de Deus sobre ele permanece a palavra do Senhor diz que para nós ter a vida eterna temos que crer no Filho único, unigênio de Deus Jesus Cristo Ele é o Senhor testemunho de Jeová a vida deles é dizer que o inferno não existe essa palavra aqui ela é fiel e ela é verdadeira e ela diz para todos nós que o inferno existe o que será mais verdadeiro Charles Russell ou a palavra de Deus se converta enquanto é tempo saia dessa seita maligna do diabo que engana o povo com essas revistinhas de satanás este livro contém 66 livros 1119 capítulos mais de 31 mil versículos para você saber que Ele é o Senhor que Ele ressuscitou dentre os mortos mas aqueles que não crem no Filho unigênito de Deus Jesus Cristo o Senhor não terá a vida mas sim a ira do Senhor tome cuidado com esses filhos do diabo que andam enganando o povo tirando a sua atenção de Jesus Cristo todos aqueles que não tem Deus não confessem o Senhor Jesus como Deus irá parar no inferno muitas pessoas estão indo para o inferno com a Bíblia debaixo do braço outro não pode te salvar Maria não pode te salvar Aparecida São Bento Fátima isso é coisa do diabo coisa do diabo conversa piada Jesus Cristo é o Senhor não há outro que pode te levar até Deus Criador dos céus e da terra a salvação conserte a sua vida leia a Bíblia porque essa é verdadeira onde habita luz treva não habita é melhor que saia da frente porque Jesus é o caminho é a verdade é a vida ninguém vem ao par senão por ele tome cuidado com esses lobos devoradores filhos do diabo que ficam andando ao nosso derredor enganando as pessoas conduzindo para o inferno não entram e não deixa quem quer entrar fariseus hipócritas religiosos dos infernos nós não estamos aqui para discutir religião de ninguém mas para mostrar para você para você abrir seus olhos que o único suficiente salvador é Jesus Cristo tome cuidado com as balelas do diabo nós viemos aqui hoje nesta manhã para não ser